Salve, salve, rapaziadinha! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao rap do Meliodas do canal 7 Minutos. Mas, mano, antes de tudo, eu quero agradecer vocês. A gente já tá quase chegando a 45 mil inscritos no canal. Muito obrigado, de verdade, cara. Vocês realizaram o meu sonho. E eu sou muito grato a cada um de vocês. Muito obrigado do fundo do meu coração, mano. A cada um de vocês. E lembrando vocês, temos vídeos todos os dias aqui no canal. 4 vídeos por dia. Então, deixa o seu like, se inscreva no meu canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Conta com o ajuda de vocês. Me segue também no Instagram, rede social que eu mais sou ativo. Entra no nosso servidor do Discord, que vocês vão adorar. Como eu falo em todos os vídeos, mano, eu não vou ficar falando disso. Mas é que, mano, realmente, os caras são muito gente boa e vocês vão fazer novas amizades. E lembrando que o link original reagido do canal do 7 Minutos vai estar na descrição do vídeo. Dá uma moralzinha lá pra eles. E dito isso, vamos direto pro rap. Então, vamos que vamos, rapazes. Já tô com o meu fone direto pro canal 7 Minutos. Rap do Meliodas, de Nanatsu no Taizai. Eu sou o capitão do Silo Nerd Hits. Em 3, 2, 1, play. Edição MB. MB nas edits. Mix Master P028. Disney Scassio nos beats. O Casino vai cantar, hein? Sabe as louquinhas? Meliodas! É tão fofinho, né, mano? Nem parece que é o diabo, tá ligado? Não provoque, pois você não quer ver o que eu vou fazer com quem toca nos meus amiz. Antes de julgar o que eu fiz, antes de saberem quem eu sou, precisam entender quem eu fui. Meliodas. A minha história é sobre humanos e seres de outro mundo. E como eles lutaram pra poder controlar tudo. Pensaram que foi leones onde tudo começou. É só porque eles não sabem quem eu sou. Meu nome é Meliodas, sou filho do rei demônio. Mais velho entre os três, então sou o herdeiro do trono. Pareço uma criança, não passa de um engano. Eu ando nessas terras, fazem mais de 3 mil anos. Abandonei meu mundo escuro pra ir em busca do amor. Só subi de um que é ser feliz, pois foi ela que ensinou. Ainda me lembro do sentimento que ela deixou. E das pressões em seu rosto, quando o fralda matou. Elizabeth, aguenta firme, eu tô aqui, meu amor. Não me abandona aqui sozinha, eu imploro, por favor. Ela estava bem na minha frente quando a vida acabou. A escuridão vazou, destruída na flor. Nossa, velho, é muito pesada essa história, mano. Quando ele estava naquele rumpim, mano. Eu chorei tanto, velho. Não sabe minha força, pelo menos ainda. Meu nome é Meliodas, pecado da ira. Vou lutar até que eu já não possa mais. Eu sou capital, do sete pecados capitais. Não sabe minha força, pelo menos ainda. Meu nome é Meliodas, pecado da ira. É, mano, é uma referência, velho. Que bravo, mano, que bravo, velho. Ou será que o dos Eldris é uma referência a esse rap? Eu acho que é mais, hein? Mas é porque esse rap é antigo, né? É verdade, mano. Eu não tinha esquecido disso, mano. É verdade, é verdade. Ele e o outro já comandou, mano. Acho que você tem quem eu sou. E o Thunder, hein? E o Homem. O primeiro não é o Taos? O Homem. E o Homem. Meu nome é Meliodas, pecado da ira. Vou lutar até que eu já não possa mais. Eu sou capital, do sete pecados capitais. Não sabe minha força, pelo menos ainda. Meu nome é Meliodas, pecado da ira. Vou lutar até que eu já não possa mais. Eu sou capital, do sete pecados capitais. Nossa, muito brabo, velho Ei, até no canal do Peu, sem querer Nossa, mas muito brabo, velho Muito brabo, de verdade, mano Mano, sério, não tem como, velho Sete minutos é absurdo, cara Esse rap... Cara, eu só tô curioso pra saber se, tipo Esse rap saiu antes Do que o dos Eldris ou depois Porque com certeza é uma referência, tá ligado? Tipo, isso é óbvio Mas eu vou dar uma olhada pra ver qual que saiu antes Pera aí Tá, o do Meliodas saiu antes Então o rap dos Eldris O refrão do rap dos Eldris É uma referência ao refrão do rap dos Sete Minutos Que faz total sentido, né? Até porque eles são irmãos e, tipo Meliodas foi o ídolo dos Eldris por muito tempo, sabe? Até ele meio que trair o clã, sabe? Então, tipo... Mas, mano, pelo que eu vi em alguns raps aí Inclusive os dois raps da Guerra Santa Que eu vi Que se você não viu, eu vou deixar no card Mano Meio que o Meliodas e os Eldris fizeram as pazes, né, mano? E isso é muito da hora, velho Porque, tipo, querendo ou não Eles são irmãos, sabe? E, tipo... Ok, o pai deles é o diabo É, mas eles podem ser amigos, sabe? Tipo... E, mano, tipo assim Eu não tenho certeza que eles fizeram as pazes, sabe? Mas, pelo que eu vi, eles fizeram E, mano... Cara, pra falar pra vocês, mano Quando eu descobri quem que é o Starossa, velho Mano, eu fiquei muito em choque Inclusive tem um vídeo aqui no canal disso Que é o rap do Mael Que eu vou deixar no card aqui em cima Mano, sério Aquilo foi absurdo, mano Pelo amor de Deus, cara Qual o sentido daquele negócio, velho? Então, tipo... O Starossa, tipo... Ele não é o irmão dos Eldris E nem o do Meliodas, né? Tipo... Mas, enfim, rapaz Esse foi o vídeo Espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Lembrando, temos vídeo todos os dias no canal 4 vídeos por dia Então deixa o seu like Se inscreva no meu canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum conteúdo Conta com a ajuda de vocês Me segue também no Instagram Rede social que eu mais sou ativo Pode conversar comigo por lá Pede react O que vocês quiserem Entra no nosso servidor do Discord Que vocês vão adorar Me segue na roxinha Na iReact Tudo junto E é isso, mano Tamo junto Até o próximo vídeo E falou Tchau